Olha gente, glória a Deus, glória a Deus O João Lucas está completando dois anos hoje E o Júnior vai orar por ele Vai lá Júnior, olha para o teu sobrinho Senhor nosso Deus, nosso Pai No nome do teu filho, Jesus Senhor que estás e crianças, meu Pai Aleluia Nós aprecemos também nas tuas mãos, Senhor É, Deus Dê o comportamento de ser criança, meu Pai Faz o que o meu Pai também podemos fazer Jesus está na tua presença Essa criança, do Senhor É Nós entregamos aí nas tuas mãos Que ele se crie na tua palavra Que ele se crie no teu evangelho Que ele se crie no teu mandamento Faça o que ele tem que fazer, não fazia Meu Deus Aleluia Amém Amém, Dão Lucas Vamos, tá bom Pronto Está muito estressado porque Foi uma viagem de 120 quilômetros, né Muito cansado Completando aí Dois anos de idade hoje Dois anos de idade E eu vou fazer esse vídeo aqui Pra ele ver Quando ele tiver com cem anos Ele vê que Tá, sim Quem foi que disse isso? Anda Anda pra sua mãe, anda Pegue ele, pegue ele Pegue ele aí A cara zona dele aí Cara do menino bonito Papai Ele quer ver o celular Papai Olha aí, ó Dois anos de idade Criança Viu? Tá cansado Estressado Andou 120 quilômetros agora E o negócio dele é repousado Vai repousar agora Não é, bora? Andou E E